Tem uma pergunta do Vinícius Matos. Dado o sucesso das vendas da família 310 da Zontes, você entende que vale a pena para a JTZ já trazer a 350 para o segundo semestre de 2024 e ambas conviverem no nosso mercado? Não, Vinícius, eu não concordo. Eu já fiz um vídeo falando que eu acho que a JTZ deveria maturar o nosso mercado com a 310, não ter ansiedade. O João Toledo, ele não pode ser seduzido pelo sucesso da 310 e já botar a 350. Mesmo que elas convivam, ele não pode fazer isso. Ele tem que ser centrado e ele tem que vender a 310. Ele tem que fazer um público, tem que respeitar as pessoas que compraram a 310 e vender essa 310, maturar o mercado com a 310, que é excelente. E depois, na minha opinião, em 2025, vender as 350. Ah, tio Chico, mas poxa, a 350 é maravilhosa. É, mas e quem comprou a 310? Vai se sentir traído. Ah, mas pode conviver. Mas aí você vai pagar mais pela 350? Sendo que a diferença de cavalaria é pequena. Você vai pagar mais pela 350? Será que isso não vai canibalizar as vendas das 310? Será que isso não vai fazer com que a JTZ diminua a quantidade de peças da 310? E que os consumidores que compraram lá atrás, que acreditaram na marca, se sintam prejudicados? Então, isso é colocar o carro na frente dos bois. Ao meu ver, eu, com a visão empresarial que eu tenho, eu não faria isso. As coisas mais importantes, em primeiro lugar. First things first. Então, é muito importante que o pessoal da JTZ tenha maturidade, tenha racionalidade, tenha cabeça centrada no lugar, para pensar assim, pô, a gente tem um produto excelente em mãos, que é a linha 310. E a gente tem um produto que já está operando, que é a linha 350. É tentador colocar o 350 no mercado brasileiro e ganhar mais ainda? É tentador. Mas, e quem já comprou o produto? Será que não vai se sentir traído? Será que não vai queimar o filme das ontas? E será que a gente vai ter poder de segmentar mais ainda o catálogo? Será que a gente vai conseguir ter poder para trazer duas linhas de peças, 310 e 350? Será que a gente vai ter bala na agulha para trazer container com peça de 310 e peça de 350? Duas linhas de montagem, de dois tipos de motores distintos. Será que a gente vai conseguir manter essa fluidez de peças? Eu acho que não. Minha mãe sempre dizia, quem quer fazer tudo ao mesmo tempo não consegue fazer nada. Minha mãe, Dona Tita, falava isso para mim. Faça uma coisa de cada vez. Quem tudo quer fazer ao mesmo tempo não consegue fazer nada. Minha mãe é sábia. Dona Tita é sábia. A mesma dica que minha mãe me dava lá atrás, eu estou dizendo aí para o Sr. João Toledo, Joca, querido Joca, pessoal da JTZ. Quem tudo quer fazer ao mesmo tempo não consegue fazer nada. Então trabalha a linha 310. Matura essa linha aqui no Brasil. Faz dois anos aí de trabalho. Respeita quem já comprou. Porque para mim é você respeitar quem acreditou e quem comprou. Traz alguns lotes para cá. Trabalha 24 meses com essa marca, com essa linha 310. Deixa o mercado beleza, confiante na marca, no produto. Depois de 2025, aí traz as 350 para cá. Pronto. Trabalha as duas linhas. E aí já vai ter uma noção. Bom, será que não é legal a gente agora seguir só com a 350? Já temos dois anos de mercado com a 310. Agora vamos seguir com a linha 350. Ou trabalhar as duas. E aí eles vão ter ideia se vai valer a pena e se eles vão ter lastro para poder trazer a quantidade de peças para cada marca. Porque, gente, não é barato. Trazer uma quantidade de peças de lá da China. Porque o que eu estou dizendo que não é barato é o volume. Dependendo da quantidade de moto que será vendida. E por isso que eu digo, uma empresa, ela tem que se sustentar dessa forma racional. Por isso que tem que se fazer um projeto, um trabalho de longo prazo. E olha que 24 meses não é nem longo prazo. Porque a ansiedade é muito grande de ganhar dinheiro, de lucrar e de vencer e de bater concorrência. Mas eu, na visão empresarial que eu tenho, cautela. Trabalhar, maturar a marca. Mesmo que tenha um produto excelente que é a 350, mas maturar o mercado. Respeitar quem acreditou no primeiro produto. Ter lastro para poder trazer as peças dessa linha 310. Para depois de 24 meses de trabalho com o mercado, vendendo, trazendo o lote da 310. Só depois de 24 meses completos. Aí você começa a trazer as primeiras 350. Porque elas não virão pelo mesmo preço da 310. Essa é a minha visão. O Marco Aurélio está dizendo aqui no chat. Acho que a JTZ subestimou o mercado brasileiro. De certa forma, acaba sendo bom. Virão mais outros lotes. Marcos, eu não vou dizer subestimou. Com todo respeito à sua ideia, que eu não estou criticando. Mas eu acho que a palavra não é subestimou. Ela foi comedida. Pensem comigo. É uma marca chinesa. Existe muito preconceito aqui no Brasil de produtos chineses. A gente sabe que é um produto bom. A gente que estuda o mercado. E a gente que já conhecia essa moto. Eu já falo de Zontes há 3 anos, cara. Eu trouxe um mecânico das Zontes de Portugal aqui. Para uma live no canal. Está aqui no canal. Se vocês escreverem Zontes, Chico Sepúlveda, vocês vão ver uma live que eu fiz com um mecânico de uma concessionária de Portugal. Ele falando sobre a T310. Inclusive o que ele tem. Ele tinha na época. Então há 3 anos que eu falo de Zontes. Então a gente sabia que era um produto bom. Mas a JTZ, quando traz um produto desse, é um risco. Você vai comprar uma quantidade de motos. Você compra na China. É um investimento. E tem que ser comedido. Poxa, foi uma quantidade razoável de motos no primeiro lote. Não foi pouco não, tá gente? Foi uma quantidade razoável. Só que surpreendeu positivamente. Então eu acho que a JTZ fez certo. Não fez errado. Quando eu falo que... Alguns concessionários quando falam... Ah, não teremos mais motos em 2023. Agora só em 2024. Isso é um tiro no pé. Não se faz isso. Isso é um marketing negativo. Pra eles mesmos. Porque como é que eles têm essa certeza que não vai ter mais lote pra 2023? Como é que eles têm essa certeza? Já cravaram o que acabou? Não pode ser assim. Isso vai gerar uma desconfiança das pessoas que querem comprar e quem já comprou. Então eu não faria isso. Eu sou publicitário, tá? Sou publicitário. Eu sei o que eu tô falando. Quando eu soube disso aí, eu fiquei preocupado. Falei com os meus patrocinadores. Olha, isso não vai pegar bem. O público vai começar a reverberar isso. Isso não vai pegar bem. E aí eu tirei informação com o pessoal da JTZ. E eles me responderam. Não, a gente tá providenciando já o próximo lote. Pronto. Pra mim a resposta é essa aí. A JTZ respondeu positivamente. Teremos um próximo lote. Então o que vocês ouvirem de concessionário, é concessionário falando. Eu tenho informação do importador, da JTZ. Teremos o próximo lote. Então eu acho que a JTZ foi comedida. Ela fez certo. Ela foi na razão. Pegou uma quantidade boa. Eles não esperavam vender tão rápido. Então, como você mesmo falou, complementando, Marcos, virão outros lotes. Foi bom e viram outros lotes.